Música Eu estava trabalhando aqui perto, estava passando aqui e aí o pessoal falou a gente viu a fumar que só está pegando fogo ali, aí a gente veio correndo aqui para ajudar a gente foi os primeiros a chegar ali Intensa movimentação aqui no centro de Sinop com o uso de dois caminhões para o combate a incêndios Isso porque aqui na Avenida das Embaúbas, região central da cidade, bem nas proximidades da Avenida das Acácias um conjunto de kitnets acabou pegando fogo A princípio uma kitnet que pegou fogo nesse complexo Os militares estão aqui no local utilizando dois caminhões autobomba-tanque justamente para poder terminar o serviço por aqui A gente acompanhou através das imagens do Marcos Teixeira a chegada dos primeiros militares ao local que já conseguiram conter as chamas, mas continuam por aqui porque é um trabalho intenso A fumaça já podia ser vista de longe, de outros pontos da cidade, tamanho a proporção desse incêndio Eu estava trabalhando aqui perto, estava passando aqui e aí o pessoal falou A gente viu a fumaça, ela está pegando fogo ali Aí a gente veio correndo aqui para ajudar A gente foi os primeiros a chegar ali, a gente tentou apagar com um baldinho de água ali, né? A mangueira Aí se tivesse extintor, depois que eles foram atrás do extintor Depois, meia hora depois E o bombeiro estava em outra ocorrência, não conseguiu chegar a tempo E nesse meio tempo a casa tem aquela telha com isotérmico Aquilo ali pega um fogo maravilhoso E também tem madeira, tinha um fogo de madeira Então, rapidamente se alastrou Se os baldes de água fossem maiores, ou tivessem uma vazão maior de água, a gente tinha conseguido apagar Para realizar todo esse trabalho, o corpo de bombeiros e a polícia precisaram fechar completamente Essa via da Avenida das Embaúbas Sendo liberada somente após a finalização total do serviço aqui no local onde aconteceu o incêndio A gente deslocou o local, a gente parou com um aidículo no fundo de um condomínio residencial Quando a gente chegou no local, já estava tudo mais destruído Então, através da ação rápida da guarnição, a gente evitou para que se passasse para as residências do lado Para os prédios dos lados também, né? Foi possível identificar o princípio desse incêndio? Alguém chegou a comentar algo? Uma moça que estava no local, ela simplesmente viu que iniciou na sala o fogo Mas não sabe dizer se foi algum equipamento ou algum curtir-circuito, ela não sabe informar Ela sozinha, então, na casa? Sim, ela estava na casa Eu desespero na hora Sim, felizmente, ninguém se feriu, somente danos materiais O trabalho do Corpo de Bombeiros de Combate a Chamas e Rescaldo já foi finalizado aqui no local A partir de agora, irão apurar o que aconteceu e o que teria causado esse incêndio Que destruiu totalmente essa aidícula aqui no centro de Sinop